Não atende o telefone, tá online, não responde eu aqui tão só Outra vez o desespero arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer e eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais